Tudo ações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje, Alanios, o Digno. Olha aí, rapaz, o Digno, do Mjolnir aí, ó, ou seria do grande espírito, Alanios? Quem é você pra julgar? Exatamente, caraca, meus amigos, cês vão entender daqui a pouco essa frase do Alanios, porque hoje estamos aqui para poder comentar de diálogos aí do Nightwolf, pré-luta com os personagens do jogo, entendeu? Já temos aí acesso a alguns, então vocês vão conferir aqui, que foda, rapaz, os diálogos dele com essa galera. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanios, digno do grande espírito do Mjolnir, do Stormbreaker e tudo mais? Enaltecendo o Alanios aqui, gente, no vídeo. Depois de uma paulada, digno de qualquer coisa, tá ligado? Exato! Comece falando aí, meu amigo, do primeiro diálogo que vamos citar aqui neste vídeo de hoje. Puxando aí o tema que a gente estava conversando, vamos ver o primeiro diálogo aí. Os Shaolin me convidam? Se você provar seu valor, Nightwolf, quem são eles para julgar? Depois dessa, provavelmente o Nightwolf vai participar de qualquer coisa do Shaolin, assim como eu me tornei digno do Mjolnir, do Stormbreaker, de qualquer coisa que aparecer também. Esse diálogo, eu achei ele espetacular. O Shaolin tem esse negócio mesmo, de entrar lá só quem for digno mesmo, quem tiver talento e tudo mais. E o Liu Kang vai mandar uma dessa logo com um cara que foi digno, né, cara, do grande espírito? Para, né, Liu Kang? Tem um filme que conta a história de um mestre chamado Huo Yuanjia. E aí tem uma cena que os caras estão tomando chá, Caio, e aí ele pega e fala assim... Ele tá conversando com um samurai, um guerreiro japonês lá, ele vira e fala assim... Qual chá é melhor? Ele fala, chá é chá. Aí ele fala assim, não, mas tem um chá que é de melhor qualidade do que o outro. Aí ele fala, não, mas isso daí quem julga é a gente, o chá não julga o outro chá. Exatamente, esse filme do Huo Yuanjia eu gosto pra caramba, inclusive o protagonista desse filme que faz o personagem é o Jet Li, cara. Exatamente, é o puta do filmão. E aí essa sabedoria que a gente vê nesse filme, a gente vê ela refletida aí no Nightwolf de uma forma muito legal. Sabedoria ancestral, sabedoria da galera que entende do que fala. Exatamente, excelente exemplo, Alanios. Inclusive recomendamos fortemente que quem tá vendo aí agora o vídeo assista esse filme, cara. É espetacular, é um filmaço. Eu achei bem legal isso aí mesmo, cara, porque o Nightwolf, ele é conhecido por um cara muito pacífico que olha pelas pessoas. É o intuito do personagem, né, proteger ali o reino da terra, as pessoas. E justamente por isso que ele se tornou digno de ter o grande espírito com ele ali. Então, vê isso daí como se fosse um grupo bem seleto, né, pra poder julgar as pessoas assim como Shaolin ali são. E o Liu Kang mencionou isso aí. Eu achei muito foda. O Nightwolf daí meio que se tapa na cara dele, entendeu? É, a ideia é, mano, vocês deveriam aceitar qualquer um, tirar o melhor deles. Não vem com essa de você é digno, não. Vamos aqui então para o próximo diálogo que é igualmente muito foda, rapaz. Entre o Nightwolf e o Xangão. Olha aí, rapaz. Eu lembro muito bem desse momento aí, foi marcante. Olha aí. Bora ver aí, galera. Olha só aí, meu querido Alanius, coisas que a gente não sabia anteriormente aí. Porque nos Mortal Kombat clássicos, a gente sabia que o nosso querido Nightwolf ali, ele tinha entrado em contato com o grande espírito. Que ele tinha treinado como um xamã pra poder ter esses poderes e tudo mais. E agora eles estão desenvolvendo um pouco mais a história do personagem. E é interessante a gente ver, como o Shenzung comenta ali, ele falando, né, cara, que ele já enfrentou outros Nightwolves antes, entendeu? Então, reforçando essa ideia de que Nightwolf é um manto, é um título que é passado de pessoas pra pessoas aí, de tempos em tempos. E é bem legal isso aí, rapaz. Ele comentar que ele já enfrentou outros que tinham um grande espírito como poderes. E é legal o Nightwolf falando ali que no final aqui, tipo, ó, eu sou de uma nova linhagem. Você não tá enfrentando os meus antepassados, seu safadinho. Exatamente. E eu vou falar pra você que me deu até um medinho, assim, na hora que ele falou isso. Porque os outros lá não deram nem pro cheiro, entendeu? Agora, eu não sou meus ancestrais e tal. Eu até pensei duas vezes. Falei, vixi. Cara, isso é uma coisa, Alanis, que eu fico, assim, muito ansioso. Mas, infelizmente, há umas coisas que não vão acontecer. De, eles poderiam lançar, cara, spin-offs do Mortal Kombat de alguma forma pra poder contar essas histórias específicas, entendeu? Os Nightwolves anteriores, em conta com o Xangão. A história do Nightwolf, entre outros personagens e tal. A gente já comentou isso aqui outras vezes em outros vídeos, mas, poxa, é sempre bom lembrar que, como aconteceu com o Shaolin Monks aí, né? Que foi uma história que eles contaram focado no Liu Kang e no Kung Lao e tal, que foi de uma maneira bem foda. Eles poderiam usar essa mesma ideia pra poder contar histórias de outros personagens fora da franquia principal, por exemplo. Imagina que louco que seria. Então, eles fizeram, há um bom tempo, né, o Mortal Kombat Mythologies. E aí, eles lançaram o Sub-Zero, que foi o primeiro. Depois, eles fizeram o Special Forces, que foi um fiasco. Eu acho que eles poderiam muito bem contratar algum estúdio que fosse bom. Eles fazem o jogo, eles publicam e tal, eles lideram, né, o projeto. Mas, o jogo é desenvolvido por outra galera que manja desenvolver esse tipo de game, de ação, de aventura, alguma coisa assim. E ir contando, tipo, o Mythologies Sub-Zero de novo, o Mythologies Scorpion, o Mythologies Shang Tsung. Pra gente conhecer mais a respeito e tal, ia ser muito louco eles trabalharem essa nova franquia, Mortal Kombat Mythologies. E a gente chegaria num jogo principal, por exemplo, o Mortal Kombat 12 da vida, né? Muito mais inteirado e com muito mais empatia por aqueles personagens ou ódio pelos vilões, né, cara? Eu acho que seria muito louco fazer um jogo de aventura do jeito que era o Sub-Zero, porque o jogo, ele era legal. Ele tinha uma proposta boa, só que a mecânica dele era muito ruim. Se eles conseguissem ajustar esse lado do gameplay aí, parecia uma parada divertida. Olha o Shaolin Monks como exemplo aí de novo, cara. Mas é isso aí, cara. Bora aí pro próximo diálogo, Alanius? O Raiden destruiu o meu corrompido? Ele não fez prisioneiros na Guerra do Submundo. Ele e eu iremos conversar. Bom, esse outro diálogo, ele é bem interessante, né? A gente se questionou algumas vezes aí onde é que foi parar o Revenant do Nightwolf, né? Por que ele não tava na história? O da Sindel, o do Noob Saibot. E aí quando o Sub-Zero fala que o Raiden não fez nenhum prisioneiro, que ele eliminou todo mundo. Então dá pra imaginar que, além do espectro do Nightwolf, outros também foram pro saco, né? Exatamente, cara. Esse diálogo, ele é muito interessante por conta disso mesmo. Porque lá no Combatcast, a Stephanie fala que é o mesmo Nightwolf que se tornou Revenant. É aquele lá que eles estavam apresentando, entendeu? Aí chega nesse diálogo aqui, tem muitas pessoas que falam que esses diálogos nem são canônicos. Mas, no teor desse diálogo aqui, da forma como ele foi construído, eu acredito que ele tem um ponto de razão. Porque o Nightwolf pergunta, cara, pro Sub-Zero, tipo, o que o Raiden fez com o meu Revenant. Aí ele fala, o Sub-Zero, que ele não deixou nenhum prisioneiro na Guerra de Netherrealm. Então, cara, esse Nightwolf aqui provavelmente é um outro mesmo. Aquele que eles estavam apresentando no Combatcast, pode ser que seja o do Revenant mesmo lá que eles comentaram. Mas, de acordo com esse diálogo aqui, nós temos sim dois Nightwolves, cara. E eu fico imaginando aqui o Raiden passando rodo em todo mundo lá, não quer nem saber, foda-se, você já foi legal, mas não tô nem aí. Ele fala, né, é o mesmo que se tornou Revenant. Ou seja, é ele antes de ser Revenant. É ele no Mortal Kombat 9. Exatamente, cara. Não necessariamente é o do Mortal Kombat 10 que já é Revenant, né, Alanis? Exatamente. Porque lá ele já era, né, então é o que se tornou. Então é ele antes da Sindel. Responde a pergunta, foi o Nightwolf antes desse momento, inclusive. Da mesma forma que o Kong Lao, ele é o Kong Lao que teve o pescoço quebrado e virou Revenant, só que antes de ter o pescoço quebrado. Porque a hora que ele veio pro Mortal Kombat 11 é antes desse momento. Exato, cara. Isso já responde muitas perguntas aí, porque a galera tava achando que era o mesmo Nightwolf do Mortal Kombat 10. E a gente vê aí que realmente não é, por esse diálogo e essa reflexão que nós fizemos aqui. E é interessante notar aí também nesse diálogo que o Raiden realmente pode ter matado geral lá dos espectros de Netherrealm. Isso justificaria a não aparição deles, entendeu? Porque o Raiden que deve ter acabado com todo mundo foi o Dark Raiden, não o Raiden do passado que aparece na colisão temporal. Fica meio broxante? Fica, porque seria interessante ver o Raiden brigando com os espectros e dando um jeito neles. Mas é uma explicação de qualquer forma. Broxante? Sim, mas é uma explicação. A gente tem aquele momento em que o Raiden tá lá, quando eles vão invadir, né? Ele fica lá com uma distração, vem todo mundo pra cima dele ali. Nessa daí o Nightwolf tava no meio. Exatamente. Mas então é isso, cara. Esses foram os diálogos do Nightwolf que a gente trouxe nesse vídeo de hoje aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tem muitos outros diálogos aqui pra gente poder comentar que a gente vai trazer aí nos próximos dias pra vocês. Com essa saída do personagem agora. Então fiquem ligados. E comentem aí embaixo o que vocês acharam desses diálogos que a gente comentou aqui, cara. Com o Liu Kang, com o Shenzung, com o Sub-Zero. O que vocês pensam sobre isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou vocês? Uma olhada pra opina esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. É... Fumos! Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.